Salve rapaziada do meu canal! João do Graque com mais um vídeo! Vocês estão achando estranho, mano? Que moto é essa? Olha pra Deus! Que moto é essa? É uma guarda de PCX, família! Rolêzão bacana! Pegando a manha! Mano, essa moto era nada, tá ligado mesmo? Ela bota 60 rápido! Só que tem um porém! O cara não senta nessa velocidade, tipo... Chegando em 80 já, ó! Corre aqui, ó! Só não sai batindo devagarinho, hein? Quer dizer, o cara acha que tá, né? Mano, é muito estranho! Eu não vou admitir! Eu tô estranhando demais, véi! Tô engarulado aqui com meu amigo! Mano Cardoso, saudade do leite! Tá, isso eu tô chegando aí agora da fãzinha, ó! Olha de balinha! Vamos embora, família! Vamos parar aqui no sinal e ela tem um sistema que quando o cara para, depois em 3 segundos ela desliga o motor, véi, véi! Tá vendo essa visão aqui? Com o nome, com a letra A, o nome vai ficar piscando, véi, véi! Olha! Vai desligar! É pra lá, tá! Vem! Pegou! Desligou! É pra que economiza gasolina, tá ligado? Isso é pão econômico, tu não tá ligado, mano! Faz 200km com 1 litro! Pá, cara doente! Vou dar um pau no afã! Olha aí, ó! Mano, é muito estranho que o cara quer escutar o barulho da moto passar a marcha e tal! O cara fica mexendo o pé, quer apertar a embreagem, mas como? Tá ligado? É muito estranho, mano, isso aqui, tá ligado? Minha primeira experiência é numa moto automática, acho que é assim que você falou, hein? Tanto faz, mano! Aqui é um rodado de 60, viu? Eu também! Vamos de boinha, mano! A moto não é nossa, né? Tem que ter mais responsabilidade do que se fosse nossa! Então é isso, família! Vamos puxar devagarzão! Devagarzão! Só curtindo a moto, tá ligado? Infelizmente, não vou acelerar, não vou abusar! Agora, tipo, ela é gostosinha! Só falta eu pegar meio que a manha dela, mano! Tô pegando a manha dessa moda aqui e eu fico de boa! Ah, paro! Aqui eu estico os pés, ó! Sem grade! Não tô dando a mão! Desculpa o vento aí que vai batendo aí pra vocês, porque... Eu tava com a viseira aberta! Tô parecendo um menino pequeno! Nunca dou uma moto dessa! Quando anda é desse jeito! Mas, tipo, é muito top! Não tem vibração, não tem nada, tá ligado, mano? Gostei, gostei! Será que... No lugar da start! Será que vive uma dessa? Não tô dizendo que eu vou pegar uma start, viu? Ele tá falando isso aqui ali! Tô brincando! Tô pensando ainda, família! Eu tô limpo, cara, nessa moto! É! Fica parecendo uma senhora! A senhora levando seu filho pra escola! Tá danado! Eu soube um pouquinho, mas já me agarra! Mano! Quando o cara deita na curva é muito estranho, velho! Parece que tá com aquele brinqueiro do Mirabilândia, tá ligado? Ai! Danado! Uhul! Eu tô ocupando o que eu tô aqui, viu? Ah, saudade da minha F8! Tô levando pau, eu paro! Eu nunca mais tenho levado pau, assim, no rastinho de alguém, hein? Normal! Eu punho no canto, mas é isso, eu acho que ela é 125, essa moto, sem negócio de cilindrada, ela é! Cheguei a gravar uma pesquisada, ó! Sobre ela! Veio, quantas cilindradas, quantos cavalos! Mas que é macio é de andar, viu? Eu tô rindo, velho pequeno! E essa é da nova, mano, o farolzão de LED e o resto, viu? Eu acho que a polícia não multa, não, porque esse LED aqui é de fábrica, né? Aí eu acho que é mais de boa! Vamos só na manha! Punho no canto! É muito top, velho, muito top! Gostei demais! Minha primeira experiência, mano! Agora a bichinha tá pulando, hein, que é o cavalo! Agora a buzina dela é baixinha, que é o arretado! Mano, é muito estranho, mano! Eu não vou medir pra vocês! Eu só fiz isso que não tem ninguém atrás de mim, viu? E falei, como é que o bicho disse? Tome cuidado, não leve multa! Não sei nem se tem, neném! Alguma coisa aqui! E lá, se faz só chegar aqui na H&M, não que tem isso, doido! Muito sinal! Aí pegou o primeiro fechado, vai pegar o resto todo e fechado, provavelmente! Vê, tá verde lá! Já vai fechar já, aquele! Tu macho estranho, mano! Eu sou muito grande pra essa moto, tá ligado? Vê, quando eu abri aqui, eu dei lá na frente e fecho! Eu já fui de vagazinho! Só na manha! Ô, ô! Eu ia esperar, mas ninguém esperou! Então não vai adiantar, né, cara? Ai, mano! Ó pra aí, põe no canto, doido! Vai, 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 vai! Põe no bruxo! Põe! Põe, cavalo, bravo! Põe! Ihuuu! Põe, põe na flor! Põe no pifão! Que cara, um talentinho! Gostei! Acho que o freio dela é ABS, viu, família? Eu vou passar! Eita! O bicho... O bicho quase caiu na garupa, mano! Ó a florzinha, instigando o Tyson por racha! Eu não vou mentir, eu gostei da maltinha, mas eu não compraria, não! O freio dela tá ocupado, viu? Uma nova experiência, mano, gostei! Mas a minha espécie fica mexendo, pô! Agora mesmo, pra frear! Vou pé direito, quase quebrava aqui! Ei! Força pra correr não tem não, mas freio tem, viu? Ela morre, mano, é porque você tem dois, viado! Ei! Que freada, meu filho! E aqui? Gostas? Meu irmão! Peguei o desnível com esse bicho, ele deu uma pulada! Mano, é muito estranho, velho! O cara tem que ter aquele impulso, jogando segunda marcha, mas não tem, viado! Ela bota assim, ligeiro! Também! 80! O cara mantém, né? Sei lá, vai que essa chupa se quer ter errado! Lascou! Meu irmão, tá com medo de entrar no corredor valendo, viu? Sei lá! Bota estranha, né, velho? E o braço chega, fica, ó! Ó o pulinho! Ó! Ó, mais de balinha! Naquele modelo! Tá gravando, família! Poxa, retrovisor de F8, ó! Agora que eu percebi! Quando eu botei na audição, parece que eu vou retrovisor da minha, mas é porque é de F8! E com a F800! Ai, meu Deus! Ai! A misericórdia! Vamos simbora aqui no corredor! É mais de balinha! Radazão de 60! Quase fácil em 50! Tá no terro! Tá ligado, né? Ó! Ó! 50! Vem, ó! Quase 40! É isso aí, ó! Quando a moto não é minha, eu tenho mais cuidado ainda com a família! Agora, ó! Eu quero fazer umas curvinhas agora, tipo assim! É bem gostoso! Eu vou fazer uma camada! Mesma cor! Ela é legal demais, muito bacana, muito top e também muito atrás, gente! Mas vai pegar outro quando o sinal é fechado! Vai até aliviar aqui, não vai dar tempo! Depois daqui, é só alegria, família! Essa bicha parece aquela bicha no passinho, né? É ela! Puxa! 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 E aí, beleza? Aqui tá a nossa era de guerra! Esqueceu de botar gasolina, acabou a F virando a PPC! E aí, olha só! É foda! É foda! Que foda! Não, não vai fazer por favor! Sei lá! Ei, não! Aquela bicha do Passinho parece ser maior, tá? É! É! Eu vou ficar no salão! É! É! Que merda! Puxa! Me dá um banco! Vou pegar o banco e vou passar! É! 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 O bicho está correndo! É! 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 Caramba! É! Tá bom que eu já freio! Olha os Ruinscreve! Bicho deimi doido! O que é que tá rolando aí, família? É blitz, é blitz É blitz Em cima do viaduto, é Ah não, papai, é acidente Ai meu Deus Engavetamento Jôzinho representa Deu pão em outra PCX Que caro um talentinho Quebradinho lá Mano Gostei, já gostei, já representou Deu pão em outra engarupada E o bicho saiu arrochando, doido Não sei se vocês perceberam, ele acelerou Ele acelerou E eu passei dele Cardoso ficou com medo, Cardoso Olha muita potência Honda Vive BMW, mas Honda Vive Meu irmão, que viagem Achei engraçado demais Bicho de alta Desbeliscado aqui em mim, doido Radazão de 50 km por hora Online aí Online Aqui tem alerta, cadê? Olha Olha os alerta Chama bobo Era pra ter passado no alerta dele Ele ia pirar, mano Na moral Olha o cheiro ali na frente ainda Falou, amigo Apoio no PCX Vai, 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 fala agora Falou Falou Mãe do ano que é isso O alerta Bye, bye Falou, tamo junto Que daí com os buracos Então, galera É isso, né? Boa vez pra cá Nós já gravamos o videojão Muito pesado Aquele rolê noturno Que eu sei que vocês gostam Não é? E é isso Vou ficar por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar pros amigos Seguir nas redes sociais A rede social com mais luz É o Instagram, família Segue lá João Lucas.França Tamo junto sempre É nóis Até o próximo video Falou E fui